Olá, Bernatico! Hoje tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é totalmente diferente, tá? Eu vou fazer uma cautelização e vim mostrar pra vocês na íntegra todo o passo a passo. Então, por isso que eu vim de cabelo preso, tem esse jeito pra vocês. Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre o que eu vou fazer no cabelo, sobre esse kit profissional, vai sair com zoada de ágata, porque não tem jeito, tá? Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar a estabilita sineta e é claro, me seguir lá no Insta, certo? Vamos lá, vocês me acompanham aqui, me seguem lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão, antes de vir aqui no canal. Bom, vamos lá pra nossa etapa do comograma, que é a reconstrução. Só que no lugar da reconstrução, eu vou fazer uma cautelização molecular, tá? Como eu já fiz toda a minha etapa de hidratação, nutrição, vamos para a nossa reconstrução, porque é que eu faço uma vez no mês. Então, uma vez no mês eu faço ou uma cautelização ou uma reconstrução, certo? E o kit de hoje é o kit que eu tô amando, que é este aqui da Life Hair, tá? Que é um... Ah, é uma cautelização, certo? E vem com quatro passos. O kit é enorme mesmo, olha o tamanho dessa caixa, quase não cabe nem eu e ela no vídeo. Ele é enorme e todas as embalades são de um litro. Esse kit, gente, vocês não vão achar em loja de cosméticos, tá? Ou vocês vão comprar pelo site da Life Hair Cosméticos, ou pelo Mercado Livre. Eu comprei pelo Mercado Livre, se eu não me engano, eu acho que foi R$100,00 com o frete grátis, certo? E chegou em três dias. Eu comprei na sexta-feira, chegou na segunda-feira, tá? E pra mim foi super em conta. E que dá pra eu trabalhar, porque é um kit de cautelização profissional, justamente para salões, e dá pra trabalhar tranquila com eles, tá? Antes de eu mostrar meus cabelos pra vocês, vamos ver o que tem aqui nesta caixa. Gente, essa caixa é pesada, pá. Vamos lá, pra eu seguir logo o vídeo, antes que ver algum comentário me dizer aí, que eu falo bastante do que mostro, o que tem pra mostrar. Gente, o meu cabelo tá aqui. Tem dois dias que eu lavei o cabelo, né? Que foi o vídeo da uniquitação que eu soltei pra vocês, do pré-pouco, soltei pra vocês. E tá aqui o cabelo só lavado, hidratado, sem escova, sem chapinha, sem nada. E no coque direto. Então, por isso que minhas pontas estão assim. Por causa do coque. Tem dois meses que eu fiz a progressiva da H2O, da Max Cosmetics. E a raiz ainda tá bem baixinha. Então, esse é meu cabelo de Elba Armário, cheio. Porque o cabelo não se vazia de jeito nenhum. Que a gente agora vai fazer uma cautelização. Qual é o primeiro passo dessa cautelização? Lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, tá? Eu vou lavar o meu cabelo, porque não tem como mostrar que eu estou lavando o cabelo. Eu vou lavar o meu cabelo e já volto com vocês pra eu fazer os outros passos. Acabei de lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, tá? E eu lavei o cabelo duas vezes. É um shampoo bem cheiroso. E o legal desse shampoo é que ele não deixa aquele cabelo, sabe? Aquele cabelo rígido, com o cabelo ressecado. Ele faz uma limpeza profunda nos fios. Bastante, tá? E eu lavei o meu cabelo duas vezes. Assim, eu passei o shampoo só na parte da raiz, evitando totalmente o comprimento. Eu sei que é um pouco difícil, que não dá pra gente fazer isso, mas temos que fazer, tá bom? Bom, eu vou prender o meu cabelo de um lado e eu não gosto de desembarassar o cabelo molhado. Mesmo eu tendo aquela escova desembarassadora, que eu amo aquela escova, eu não desembarassar o meu cabelo molhado. Ainda mais lavado com shampoo anti-resíduo. Não tem quem faça eu fazer isso. Segundo passo da nossa cautelização é a queratina em gel, tá? Gente, ela é realmente um gelzinho, mas por conta do calor que tá aqui, e eu deixo amazenado nesse quarto, não tem muita ventilação. Ela ficou assim um pouco líquida, mas ela é um gelzinho, tá bom? Com os cabelos úmidos, você lavou o cabelo com shampoo anti-resíduo, tirou todo o excesso de água da toalha, você vai passar a queratina em gel. Vou mostrar pra vocês como é, ó. Em todo o cabelo, do comprimento às pontas, tá bom? E vai deixar essa queratina agir, deixa eu ver aqui, cinco minutinhos. E você vai enxaguar em seguida, tá bom? Então eu vou passar, vou deixar cinco minutos e vou enxaguar. Se passou cinco minutos, já tirei toda a queratina do cabelo, tá? Só com a água e mais nada. E agora vamos passar a nossa brindagem. E, Lili, você vai desembarassar o cabelo agora? Não vou, tá? Depois que eu passar a brindagem, eu vou vir com a escova, ó, pra poder espalhar mais o produto no cabelo, tá? Mas, como tá com queratina, a queratina acaba deixando o cabelo um pouco rígido. Então, eu já não insisto. Mas, vamos lá, né? Com a nossa brindagem. Eu vou passar a brindagem em todo o cabelo, mexa, mexa, e luvando bem. Deixa eu prender esse lado aqui. Vamos lá começar a passar. Vamos lá. E, para finalizar a nossa cautelização, vamos para a nossa selagem termo ativada. Gente, eu sei que muitas pessoas não vão encontrar esse produto facilmente. Prometo trazer pra vocês uma cautelização caseira com produtos mais em contas. Certo? Vamos lá para a nossa selagem, tá? Eu vou passar em todo o cabelo, botando pouquíssimo, como se fosse realmente um protetor térmico, para não pesar os fios. Eu acabei de enxaguar o cabelo, então, nem precisou desembaraçar. Com a mão mesmo, eu tirei a toalha, e já fui arrumando e olha como é que tá. Você já sente que já muda totalmente o aspecto do cabelo, né? Nesses dois passos. E vamos lá para a nossa selagem termo ativada. Esse produto é um produto bem cheirosinho, tá? Olha a quantidade que eu vou passar. Vou dividir meu cabelo assim, vou passar de um lado em todo o cabelo, inclusive nas pontas. Aí sim, a selagem eu passo da raiz até as pontas, porque eu vou usar a fonte de calor e vai chegar na raiz. Então, a gente tem que proteger realmente, tá? Vou passar em todo o cabelo, vou botar mais um pouco e passar agora do outro lado. E, gente, sempre usem protetor térmico na hora da escovação, porque aí vocês não vão danificar o cabelo novamente. Faça bastante, mas pronto. Olha o cabelo da gata. E esse produto tem um cheiro maravilhoso. Passei a selagem. Vou passar a escova para poder ajudar a espalhar mais o produto, né? Vou dividir meu cabelo como eu faço sempre. E quando eu uso a escova rotativa, é por isso que minha escova rotativa está durando tanto. Eu não uso a escova rotativa com o cabelo encharcado de água, né? Eu tiro todo o excesso de água na toalha para depois vir com a escova. Eu vou secar com a escova rotativa e vou pranchar o cabelo. Porque como é uma cauterização, então eu sempre faço a finalização completa. Então, vamos lá para a nossa veinha de guerra, né? Vai fazer quase 10 anos comigo e está aqui, ó. Vamos lá. Dividi o meu cabelo em partes, né? Porque eu seco o cabelo sempre em partes. Gente, dá uma dica a vocês que as meninas me pediram. Olha ali como é que você usa a escova rotativa. Já tem vídeo aqui no canal. Já tem dois vídeos. Uma da resenha da escova e outra como eu finalizo o meu cabelo, tá? E eu sempre começo a secar o meu cabelo com a escova das pontas para cima, certo? Nunca começo daqui para cá. Sempre das pontas para cima, tá? Vou mostrar a vocês como é que eu faço. Por que eu começo a secar primeiro as pontas para depois ir para o comprimento? Porque assim facilita a escova a deslizar. Se as pontas estiverem molhadas, pode estar embaraçada, né? Aí quando você seca aqui, quando você puxa para cá, você tem que fazer uma força maior para poder esticar as pontas. Então, quando eu vejo que minhas pontas já estão levemente secas, eu começo a secar todo o cabelo normal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, meus amores, cabelo definitivamente finalizado, tá? E eu estou gravando esse vídeo um dia depois. E para quem viu aí os meus stories, sim, eu, toda mão que eu faço reconstrução ou cauterização, a gente prancha esse cabelo, né? Porque também vai ajudar a selar mais ainda as cutículas. A cauterização foi essa aqui que vocês viram passo a passo desde o começo, tá? Que vem nessa caixona que a Agatha já lascou, que é a Kera Power, profissional da Life Hair Cosmetics. Ela fala que ela contém aminoácidos, colágeno, queratina e é uma cauterização molécula. O resultado vocês viram aí no vídeo, né? Que ele ficou... Olha o cabelo como tá. Bem bilhoso, bem soltinho e o legal dessa cauterização é que ela dá um efeito liso nos fios. É uma coisa que eu vou ressaltar com vocês em relação ao último passo aqui, uma selagem térmica, tá? O kit, ele vem o shampoo anti-resíduo, a queratina em gel, mais a blindagem de longa duração e o selante térmico, tá? A queratina e é de um litro. Pra quem me perguntou nos stories, não vi se tem com menos quantidade, com 500ml, só vi realmente de um litro. Porque é de uso profissional pra salão que vocês também podem usar em home care, em casa, tá? Essa aqui é a queratina e todos os produtos contêm aminoácidos e colágeno e queratina. Queratina complexa, hidrolizada e quaternizada. Eu tô um pouco rouca. Bom, produto de altíssima tecnologia formulado com a revolução queratina complexo obtido através da hidrolização e cauterização que reduz o peso molecular das matérias-primas para aproximadamente 600 daltões, promovendo neutralização das cargas negativas presentes no fio, conferindo redução do frizz, nutrição absoluta, aumento da elasticidade e maleabilidade efetiva, hidratação maior, penteabilidade, redução significativa dos danos causados por tratamentos químicos e físicos, prevendo a formação de pontas duplas, cabelos fortalecidos, ultramacios com um liso perfeito, brilho acetinado e de longa duração. É o que essa cauterização promete. A gente embola a língua aí com os nomes porque não tem jeito, tá? Aqui é tudo de vez, não é... não tem maquete não, certo? Então, essa cauterização eu faço no cabelo uma vez no mês. Se o seu cabelo estiver bastante danificado, aí você investe em cauterização ou reconstrução a cada 15 dias, porque vai ajudar aí a devolver todos os nutrientes, toda a queratina perdida dos cabelos, porque todo mundo que a gente faz química, a gente acaba perdendo queratina no cabelo. Se o cabelo estiver bastante poroso, aquele cabelo ressecado, opaco, aquele cabelo que você pega e ele está meio emborrachado, faz uma cauterização antes de qualquer química. Faz uma cauterização, faz um tratamento antes, para aí você vir com a química, tá? Mesmo que o produto que você usa já contém queratina, sempre é bom você fazer uma cauterização ou uma reconstrução uma vez no mês. Eu falo isso porque tem várias meninas que me seguem, que usa ENER e tem ENER que ele vem na formulação dele queratina. Essa queratina que vem nessa formulação é bem pouquinha, tá? E é claro, não vai fazer devolver toda a queratina perdida nos seus fios. Tem que se fazer sim uma reconstrução, uma cauterização nesses fios uma vez no mês, tá? Esse produto serve para todos os tipos de cabelo, quimicamente tratados ou não. Se você tem um cabelo cacheado e quer fazer o uso desse produto, não se preocupe, é só você secar o seu cabelo com o difusor, tá? Não precisa escovar e nem pranchar. Seca lá com o difusor, né? Porque aí o próprio ar quente do difusor, né? Que você bota o difusor no secador, vai ajudar aí a selar mais ainda as cotículas, tá? Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo para vocês, mais uma diquinha. E essa queratina aqui é top. A Kera Power é top. Eu estou amando trabalhar com esse produto aqui, nessa parte de cauterização, porque eu estou tendo um resultado maravilhoso. Em relação ao último passo, que é uma selagem, deixa eu falar uma coisa a vocês. Essa selagem não é que vai alisar o seu cabelo, tá? Não existe isso. Ela é um protetor térmico e ela ajuda muito a alinhar os fios. Ela vai dar aquele alisamento temporário que na próxima lavagem vai sair. Mas realmente, quando você acaba de usar, tá? Você pensa que o cabelo deu aquela alisada, que ele alisou bastante o cabelo. Sim, é essa a sensação que você tem. Mas na próxima lavagem, esse alisamento vai sair. É o último passo. Um protetor térmico e você pode estar usando ele diariamente, toda mão que você for escovar. O cabelo, nada de pranchar o cabelo toda semana ou todo dia. Por favor, né, gente? Vamos remunerar aí na fonte de calor. Porque aí não adianta nada para fazer um tratamento, né? Mas você pode usar ele como protetor térmico em suas lavagens, tá? Ele vai dar esse efeito liso, maravilhoso. Vai ajudar aí na escovação. Porque o cabelo vai deslizar mais ainda. Em relação à queratina em gel, para vocês que não gostam de usar queratina assim, porque acham que o cabelo fica enrijecido, eu vou dar uma dica que eu faço aqui com minha mãe ou em algumas clientes. Quando eu vejo que o cabelo, aquele cabelo, que quando a gente coloca a queratina, ele fica enrijecido, eu lavo o cabelo da cliente como shampoo neutro. Não uso shampoo anti-resíduo. E eu coloco bem pouca queratina nesse cabelo, só aquele tanto que eu vejo que o cabelo vai segurar. Em vez de deixar cinco minutos, eu acabo deixando três minutinhos, enxago e venho com a hidratação, ou no meu caso, com a minha blindagem de longa duração. Essa blindagem, eu tenho que deixar ela cinco minutos, mas quando eu vejo que é aquele cabelo que tem aquele problema de ficar enrijecido com a queratina, eu deixo dez minutos. Enxago, tiro todo o excesso do produto. Lembrando, tire todo o excesso da queratina dos fios e venho com a blindagem, deixa dez minutos, tira todo o excesso e vem com a finalização que é a celagem. Tá bom? Então, aí, mais uma dica pra vocês, né, de cautelização, essa Kera Power da Life Cosmetics, que é maravilhosa, tá? Da Life Hair. Eu me apaixonei. E pra quem perguntou, comprei no Mercado Livre e chegou em três dias. Tá? Então é isso aí. Mais um vídeo pra você. Se gostou, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus